Nem que eu podia ter ficado calado sem me expressar Descobri o meu talento e mesmo assim desperdiçar Dispensar o incentivo que me fez começar Deixar pra lá qualquer coisa que eu tivesse pra falar Poderia ter deixado a boa influência de lado Pra tentar fazer o que eu já estava acostumado a ouvir aqui Mas a vontade era evoluir E conta com riqueza nadando até conseguir Poderia desistir no primeiro empecilho E encerrar em pouco tempo o que podia dar certo E no futuro não poder contar pros meus filhos Que eu pulei do barco sem ao menos ter chegado perto Mas não, eu tinha que cumprir a missão De entreter meu povo e ao mesmo tempo passar de formação A minha contribuição pra real revolução Fazendo bom uso da liberdade de expressão Ainda podia ter me achado bem crescido amigo de conhecido Tem espaço garantido, mas será que é merecido?